É preciso saber viver Acho que a gente precisa de exemplos positivos nessa vida De força, de uma palavra amiga Tudo que comunica modifica a pessoa que está recebendo Essa entrevista, essa canção, essa leitura Tudo que comunica modifica as pessoas E de repente você está precisando exatamente da mensagem que hoje veio trazer O Luiz Eduardo Boldaquian, que é meu convidado para o Chá da Tarde O Luiz Eduardo é criador do projeto Aprendendo a Viver Luiz é portador de uma deficiência física decorrente de uma alteração, né Luiz? É genética no sistema nervoso central Bom, primeiro boa tarde, né? Boa tarde, Carol Eu vou explicar mais ou menos Para as pessoas que não entendem muito dessa deficiência Genes raros não é comum a deficiência E acontece numa alteração genética No feto? Não, é num órgão que podemos falar órgão Para que as pessoas entendam Aqui atrás que comanda toda a parte Da toda a parte do sistema nervoso E conforme a idade Eu vou tendo pior Quer dizer, é degenerativa e com o decorrer dos anos ela vai piorando E você se descobriu com essa deficiência Que idade você tinha? Você já nasceu com ela? Eu já nasci com a deficiência Mas ela já se manifesta logo no nascimento? Logo no nascimento Tanto é que a minha história No comecinho da vida eu não tinha tanta dificuldade E foi se alongando os anos E as dificuldades foram surgindo E se agravando então já que é degenerativo E se agravando Você tem irmãos, Luiz? Tenho um irmão com a mesma deficiência O Sérgio Ele é mais velho que eu Eu tenho uma irmã caçuda que não tem a deficiência E um irmão mais velho Que também não tem Então dos três filhos, dois nasceram com uma deficiência Ah, dos quatro Então dos quatro, dois não tem E dois apresentam a mesma deficiência Agora, Luiz Isso começou a ser sentido por você Já na infância então Porque já não era assim um aprendizado Igual ao da garotada Você estudou em escolas normais? Como é que foi a sua infância, Luiz? Eu estudei em escola especial Um determinado tempo da minha vida E a partir, acho que dos sete, oito anos Eu fui para uma escola pública Muitas dificuldades Embora nada assim que fosse anormal Os amigos de escola me ajudavam muito A enfrentar minhas dificuldades E de repente eu passei para a fase da adolescência Embora muito difícil para qualquer ser humano Devido à descoberta do amor A descoberta de responsabilidade É um turbilhão, né? Essa fase da adolescência Você se apaixonou por alguma menina? Você disse que não sofreu tanta discriminação Na escola, nos primeiros anos E na adolescência? Foi seguindo assim? Ou na adolescência você sentiu o peso da discriminação? Eu vou tentar ser assim mais claro nessa parte da minha vida Toda adolescência é comandado por amigos Que você vai em shopping, cinema E essa época Foi muito importante para mim A faixa de 16, 17 anos De repente Aos 18 anos eu perdi o equilíbrio E para mim Ir com eles a determinados locais Era difícil ir embora Eles sempre me apoiaram Andando os braços Para que eu acompanhasse Porque você não vivia na cadeira de rodas Até aí Até aí Eu vivia com moletas De repente Eu sofria muito Porque meus amigos Tinham suas namoradas Tinham sua família E eu não podia querer ser egoísta A ponto de querer que eles me levassem E eu ficava em casa Sofria Com essa parte de não ter namorada De repente Eu descobri Numa história Que mudou muito Minha vida Que era uma história De um cavalo Que vivia Numa fazenda De repente Esse cavalo Cai num buraco E vão todos Resgatar Aquele animal Usam cordas Usam a força Humana Infelizmente Não conseguem De repente Todos Decidem Por sacrificar Aquele animal E começam A jogar Terra Num buraco A cada Par de terra Jogada O cavalo Vai pisando Sobre a terra Que cai E vai subindo Até que Para a surpresa De todos O cavalo Saiu Do buraco Eu Eu Relaciono Muito Essa história Com a minha Vida De repente Falei Para que Deixar De viver Se eu Posso Fazer De tudo E a primeira Atitude A tomar Foi A cadeira De rodas Que me Deu Me deu Oportunidade De Rir e Vir nos Momentos Que eu Quisesse E ter uma liberdade Maior Para acompanhar Os amigos E se tem Uma outra Coisa Que o Luiz Eduardo Nunca se Conformou Na vida Foi Ele Com as Dificuldades Apresentadas Na vida Tomando Como base A história Do cavalo Que conseguiu Assim se salvar E se safar Do sacrifício Da morte Está Com tantas Dificuldades Vivendo Lutando Para viver Feliz Por viver Com aquelas Pessoas Que não Tem amor A vida E foi isso Luiz Que te levou A criar Esse projeto Aprendendo A viver Inconformado Com as pessoas Que não valorizam A vida Que vivem Deprimidas Que procuram Às vezes A morte Com tantas Facilidades Que tem Porque tem O dom Maior O dom De viver E viver Perfeitamente E eu sei Que você encontrou Amigos Pelo caminho O próprio Herbert Viana Que a vida A gente nunca Sabe O que vai ser A gente sabe O já O momento O agora Mas o momento Seguinte Ninguém pode dizer O próprio Herbert Viana Que te ajudou Nesse projeto Que gravou Mensagens Para você Que eu sei Você vai Nas escolas Faz as suas Palestras Dizendo Hoje por Infelicidade Da vida Está aí Passando por Dificuldades Tom Cavalcante Tantos amigos Que gravaram Mensagens A Ivete Sangalo Mensagens Positivas Para o projeto Como funciona O Aprendendo A Viver O que você faz Que força é essa Que te move Para ensinar As pessoas A viver Eduardo Bom No comecinho Eu fui convidado Por um grupo De estudantes A desenvolver Um trabalho Escolar E a partir Desse Trabalho Desse Depoimento Que eu dei Eu Me vi Na obrigação De querer Mostrar As pessoas O quanto Era importante A vida O quanto Era importante O dia O hoje O agora Muitos Se prendem A um passado E ficam Amarrados A ele Muitos Ficam Anciosos Por um Futuro Esquecem De viver O presente Uma dádiva Que Deus Nos dá Todos os dias Para que possamos Nos ver Ver Nossos Amigos Ver As estrelas O sol De repente Eu toco a fundo Na Na escola Muitos Muitos Adolescentes Não estão Nem aí Com estudo Como eu Não estava Nem aí Com a Fisioterapia Na época Seis, sete Oito anos E fugia Da fisioterapia Algo bom Para mim Hoje Eu Me vejo Triste Por não Ter aproveitado Aquela época Porque eu não Estaria Aqui Nestas Condições Como o estudante Quando ele Alcançar Uma Determinada Fase Da vida Ele vai se Arrepender De não Ter tido A oportunidade De aproveitar Aquele momento E é isso Eduardo O que você faz Você vai às escolas Você faz palestras Você conversa Com esses jovens Quem quiser ter você Perto Saber da sua história Ter esse depoimento E muitos outros Que como eu falei Para você Tantas mensagens Gravadas Em fitas Que você tem E apresenta Nas palestras Como deve fazer Como está O que está acontecendo Hoje com Aprendendo a viver Com o projeto Olha Eu Vou Não só A escola Como A empresa As faculdades Encontros De jovens Eu acho Que Deus Me deu Um dom Tão Maravilhoso Não só A mim Como A todos Então É só Contactar Pelo Telefone Ou Pelo Site www.aprendendoaviver.com.br E o que você faz É isso A campanha De valorização Sim Da vida É Está aqui Estampado Na camiseta Do Eduardo Porque é uma Campanha De valorização Da vida Eduardo Certo Por Por que Por que Eu acho Que a vida É tudo Que temos E é tão Curtinha Temos que Agradecer Lutar Pelo que Deus Nos deu Reclamar menos E aproveitar mais Com certeza Com certeza Que você possa fazer da sua vida Nesse momento bonito Que o Eduardo Soube fazer Com a dele Com a vida dele Ajudando tanta gente Apesar de todas as dificuldades Impostas Você sabe Eduardo Que esse chá Que eu não sei Para que ele serve É só para bater papo Porque O Eduardo Tem movimentos normais De mão Ele se alimenta Sozinho Por isso Nós convidamos Para esse momento Do chá Mas nem eu comi Nem você comeu E a gente não tomou chá E a gente Não tomou nenhum suco Mas eu acho Que a gente alimentou De uma forma Tão diferente Positiva Quem está lá Do outro lado Não é Assistindo O nosso programa E que reclama Tanto E que valoriza Tão pouco O que Deus te deu De mais valioso Que é a própria vida Seja ela Às vezes Com muitas dificuldades Seja ela Às vezes Mais leve Mais tranquila Qualquer que seja O tamanho da cruz Que a gente tenha Que carregar Ou o peso dela É importante Estar vivo E saber que Essa é uma missão Que o senhor nos deu Para a gente seguir em frente Não é Eduardo? É Passar por esses atropelos Algo que me Me Surpreende É como uma história Que eu conto Em algumas palestras Eu com tanta dificuldade Venci e venço A cada dia De repente É a historinha Dos sapinhos Que queriam subir Um morro íngreme De repente De repente Os sapinhos Subindo E o pessoal Embaixo Não desce daí Vocês vão cair E os sapinhos Iam subindo E iam caindo Subindo e caindo No fim No fim Seis sapinhos Seis sapinhos Chegaram ao topo Do morro Esses seis sapinhos Eram surdos De repente De repente Temos que ter força De batalha De luta E de amor Pela vida E pelas pessoas Que nos cercam Pois amanhã Essa oportunidade Poderá Ser tarde Para ter Gosto muito de você Ver Eduardo E aprecio muito O trabalho que você faz Eu conheço o Eduardo Já faz alguns anos E é sempre bom Conversar com você E deixar para o público Essa mensagem positiva A gente Às vezes tem que ser Sapinhos surdos Senão a gente não sai Do lugar Vai cair E desistir E o medo de perder Que tira a vontade De ganhar Não é verdade? Que você se anime Aí em casa Por maiores que sejam As dificuldades Que você esteja enfrentando Que passa Lógico que passa Né? Às vezes demora Um pouquinho mais Mas a graça de viver É poder lutar A cada dia Né? Vencer A cada obstáculo Mas Eduardo Eu vou pedir de novo É www Deixa eu ver se eu acertei Ponto Aprendendo a viver .com.br É isso? E o telefone? É 011-3021-4348 Para você anotar E entrar em contato Que esse trabalho continue Não vai parar nunca Porque agora já virou Um grande projeto A ideia do Eduardo Que é o Aprendendo a Viver A campanha de valorização Da vida Bom, agora eu vou sair E você vai ficar mais tranquilo Para poder saborear aí Essas coisinhas gostosas Que eu sei que você gosta Você disse que adora Torta de morango Olha lá Tem para você aí Obrigada Eduardo Por ter vindo Um grande beijo para você Viu? Uma boa tarde mesmo